Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para gravar o vídeo material escolar 2018 dos meus filhos. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e se você gosta de assistir os meus vídeos, não esqueça de deixar também aquele joinha, pois ajuda muito no crescimento do canal. É isso pessoal, então vem comigo e vamos ver os materiais escolares 2018 dos meus filhos. Então pessoal, para quem não sabe ou para quem é novato aqui no canal, eu tenho dois filhos, um filho de 10 anos e outro filho que tem 3 anos. O filho de 10 anos vai fazer o quinto ano e o meu de 3 anos vai para o pré 1. O de 10 anos foi solicitado 6 cadernos e o de 3 anos foi solicitado apenas dois cadernos grandes de brochura. Os cadernos deles estão aqui, ó. Eu comprei todos, os cadernos são iguais, olha, só muda as cores. E o caderno é esse daqui, desse desenho aí do Monstrengos. Ele me custou R$10,75, ainda está o preço aqui. Para quem mora aqui em Porto Velho, eu comprei lá na papelaria dinâmica. Eu pesquisei bastante antes de comprar o material escolar dos meus filhos. E o lugar que eu achei mais em conta foi na papelaria dinâmica. Para quem mora aqui em Porto Velho, Rondônia, a papelaria dinâmica fica localizada na Avenida Jatuarana. E o caderno é bem simples. Ele vem aqui na capa dura para você colocar todos os dados do seu filho. Tem até um espaçozinho para colocar a foto também. Ele não vem adesivo. E atrás ele vem com isso aqui para colocar pequenas anotações. Então eu comprei na cor azul, verde. Comprei dois de cada, tá? Teve um que eu comprei a mais, se eu não me engano, para o meu filho. E na cor vermelha. Comprei oito cadernos, desses aqui, certo? Comprei ainda dois lápis de cor, esse daqui. O preço está aqui, ó. Eu paguei em cada R$19,25. Esse aqui vem com um apontador, desse simples, uma borracha e vem também com dois lápis grafites. Esses lápis mesmo de escrever. Comprei dois, um para cada. Eu não consegui aproveitar muita coisa do ano passado, então eu tive que comprar mesmo. Comprei lápis também, ó. Esses lápis aqui para deixar aqui em casa de reserva. E comprei também as borrachas. Comprei uma verde e uma azul. Eu não me lembro quanto foi essa borracha, mas eu creio que eu paguei uns R$0,70 nessa borracha aqui. E um apontador desses aqui com um depósito para o lixinho, né? Eu, se eu não me engano, eu paguei uns R$2,00 a R$2,50 em cada apontador desse. E no lápis eu acho que eu não cheguei a pagar nem R$1,00. Então, esses são materiais que a escola pede de uso pessoal mesmo. O meu filho mais velho, de 10 anos, ele tem canetas que eu comprei o ano passado. Ele tem o estojinho dele e ainda está bem conservado. Então, eu não comprei canetas, essas coisas assim. Deixa para quando ele chegar de viagem, que ele ainda não chegou. Aí sim eu vou estar repondo para ele o que ele necessitar. As bolsas das crianças, eu trouxe as bolsas dele lá da Bolívia. Eu trouxe uma bolsa de carrinho, que está aqui ainda bem embalada. Ela vem com uma lancheirinha, assim. Ela é do Avengers. Por dentro ela é toda laminada, olha. Toda laminada. E ela vem com esse depósitozinho aqui, para colocar o lanche. Vem também um jogo de talher. Aqui, colher, garfo e faca. E ainda com a garrafinha, que está aqui pendurada, olha. Ela vem com um elásticozinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui a garrafinha. Ela é tampada e vem com... Eu gostei bastante dessa lancheirinha. Aí aqui a mochila, que é o jogo, né, dos Avengers. Deixa só eu abrir aqui. Não tenho conseguido abrir. A mochila, ela é bem grande, olha. Ela vem com dois bolsos. Ela vem com esse daqui, grande. Esse bolso. E mais um outro aqui, para colocar os cadernos e com divisório. E vem esse bolsinho aqui na frente. Mais um outro maiorzinho também aqui na frente, olha. E junto vem também isso aqui, que é um estojo para colocar os lápis, as canetas. Ainda está preso na bolsa, ainda não tirei. Mas eu vou já já começar a organizar a mochila. Porque as aulas começam hoje, 1º de fevereiro, né? Só o meu filho mais velho ainda está viajando. Ele só vai retornar aqui para Porto Velho, dia 8 de fevereiro. Mas aí, como é início das aulas, não tem problema ele faltar por esses dias, né? E para o meu filho de 10 anos, eu comprei essa mochila aqui, olha. Ela é bem grande também. Eu achei ela super linda. E eu não paguei tão caro nela. A do meu filho, essa do Avengers, essa daqui, esse jogo, eu paguei R$110,00 por ela lá em Guaiará Mirim, na Bolívia. E essa bolsa aqui, esse preço aqui é preço boliviano, tá R$80,00. Mas eu paguei R$40,00 por essa mochila aqui. Ela é uma mochila boa também, olha. Bem reforçada aqui. Esse aqui vem um bolso bem grande, vem uma divisória aqui também. Vem ainda com um outro bolso aqui também. Eita, meu filho está fazendo escândalo. Vem ainda com esse bolso aqui, ó. E vem com um depósito aqui na frente, que você pode tirar, ó. Se o meu filho não quiser usar, ele pode tirar. Sai facilmente. E vem aqui, ó. E aqui vem a alça, que caso ele não queira utilizar grudada na bolsa, vem uma alcinha, que ele pode utilizar com uma bolsinha solta mesmo. Serve até como uma lancheirinha, né? E a bolsa fica assim, sem o rostinho do Homem-Aranha. Eu achei essa bolsa super linda na hora que eu vi, eu me apaixonei por ela. E pra também quem mora aqui em Porto Velho, Rondônia, que for ainda por lá comprar mochila, tem que dar uma pesquisada legal, viu? Porque essa mochila aqui, eu comprei de 40 reais. Mas mais à frente, eu encontrei ela no valor de 70 reais. Então, tem que pesquisar bastante. É igual a mochila do meu filho. Essa daqui, deixa eu pegar. É igual essa mochila aqui também. Eu comprei ela de 110 reais. Mas você encontra ela de 80 reais, só que sem a lancheira. Aí vai da necessidade de cada filho, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu não trouxe o material escolar. Não mostrei pra vocês, não compartilhei com vocês o material escolar. Que a escola pede, né? Tinta guache, essas coisas assim. Brinquedo pedagógico. Vários papéis, que eles pedem muito papel, assim, que as crianças utilizam ao longo do ano. E é somente uma vez no ano que eles solicitam esse material. E como eu tinha que entregar logo pra escola, eu comprei e no mesmo dia já fui levar pra escola. Então, não consegui gravar vídeo desse material. Mas esse material eu também comprei lá na papelaria dinâmica. Que, como eu disse pra vocês, é um preço bem ponta. Gente, vocês estão vendo meu filho aqui, né? Meu Deus do céu. Vem cá, filho. Vem cá, vem dar um oi. Ele não quer dar um oi. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa o meu filho ter entrado aqui e atrapalhado um pouquinho o vídeo. Mas eu sou mãe, né? Sou casada. Então, a gente está sujeito a esses tipos de coisa. Quando a gente grava vídeos em casa e a gente tem filhos, né? É isso. Mães me entenderão. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo a todos vocês. Sucesso, sucesso, sucesso. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.